Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. E aí, meu irmão, tudo bem? Ontem nós começamos a ler o segundo livro dos Salmos, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72. E no que eu comentei ontem sobre o Salmo 42, eu já falei quase tudo sobre o Salmo de hoje, que é o 43. Porque esses dois Salmos, o 42 e o 43, eles na realidade formam um só poema. Apesar de que os editores modernos da Bíblia o quiseram dividir em dois Salmos, né? A lógica de dividir o poema em dois é porque tem mesmo uma primeira parte, que fala mais do anelo da alma por Deus, e tem uma parte final que fala dos desejos mais pelo santuário. Mas só pela repetição do mesmo estribilho que está no Salmo 42, versos 5 e 11, e no Salmo 43, versos 5, e também pela presença de outras expressões que também se repetem, como no verso 9 do Salmo 42 e no verso 2 do Salmo 43, só por essas repetições você pode ver que se trata de um texto só, que é na verdade uma súplica de um israelita piedoso, talvez um sacerdote ou um levita, que se encontra exilado num ambiente hostil e sobretudo longe do templo de Jerusalém. Nessas horas a gente valoriza as bênçãos de Deus, não é mesmo? Então valorize o que você tem em mãos hoje, pegue a sua Bíblia e faça a sua leitura bíblica de hoje, no Salmo 43. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.